E esse é o prédio Praxis Maia, o maior prédio ocupado na América Latina, onde tem mais de 300 moradores nesse prédio. Eu sou Amanda Negracim, estou aqui fazendo parte do movimento MSTC. Hoje eu faço parte da cultura, sou MC, sou rapper, e eu venho aqui pra fazer a diferença com o movimento também pra lutar. Aqui tem várias famílias, aqui a gente constrói famílias. O que a gente passa aqui às vezes é desumano pra todos nós, mas a gente não cansa de lutar. Tem muitos moradores aqui que não tem onde morar, e aqui no movimento a gente abre espaço pra todos. Ninguém é diferente de ninguém, a gente transforma isso aqui na nossa casa, na nossa família. Vamos chegar, família? Vamos entrar? Vamos chegar? As pessoas pra entrar aqui a gente tem que mostrar a carteirinha, porque aqui tudo tem um mandamento interno, que foi passado pela comissão e também pelos moradores. A gente vai entrar aqui no primeiro andar. aqui cada um, cada família já tem seus espaços, cada um já tem suas casas pra morar, sua moradia, dentro da ocupação. Esse daqui é os lixos, que todos os domingos a gente faz mutirões pra tirar os lixos daqui. É muito lixo, muito impure, muita coisa pra se retirar. E aí, criançada? E aí, criançada? E esse pipa aí no meu pé? Deixa eu botar esse pipa. Olha! Vou mostrar pra vocês como o movimento MSTC de cada andar se une. Cada dia da semana tem um morador pra fazer a limpeza no seu andar. E também, aos domingos, é mutirão no andar. Isso é só no quinto andar. Então, cada andar escolhe um dia pra ter seu mutirão, cada andar escolhe as pessoas e cada andar tem um coordenador. Esse aqui é o jeito que o movimento MSTC se organiza aqui dentro da Praia do Maia. Todos os andares estavam assim. Mas como assim? Como o movimento MSTC é um movimento de luta, a gente sai pra rua pra pegar madeira, madeirite, móveis usados das pessoas que não dão valor, pra gente é tudo útil. A gente transforma esse espaço sujo, que tá aqui, cheio de lixo, em uma moradia, pra quem não tem não onde morar. Prefeito, governo, fala que vai dar, fala que vai ajudar os moradores, que vai dar, como que é? A bolsa família, bolsa aluguel, aquela casa minha vida, e nada se azul. Mas aqui, no movimento MSTC, esse espaço sujo, a gente transforma isso daqui num cômodo, numa mansão pra gente. Uma casa, num lar, onde muitas pessoas dormem na rua, não tem onde morar. Então a gente se une pra transformar isso daqui em moradia. Pra gente, é difícil a gente conviver com pessoas que a gente não conhece no dia a dia. Pessoas que a gente não sabe de onde veio. É difícil a gente tornar essas pessoas a nossa família. Mas quando a gente tem um coração bom e verdadeiro, a gente consegue unir tudo isso. pi interesse, amperação ta morto quem não luta ta morto ta morto mas como lutar cê tem onde morar com o filho pra criar contar pra pagar Mas como lutar cê tem onde morar com o filho pra criar contar pra pagar quem não luta ta morto Dia 3 de outubro, ocupação de lágrimas e sussurro A luta dos moradores também, STC buscando vitória Pedindo adeus a glória, do projeto dos prédios ilegais Quem será os seres racionais pra mudar nossa vida? Quem nos ajudar a encontrar a saída pra lutar pela nossa moradia? Que os mercenários corruptos, o fluido, o dinheiro no mercado, na padaria Que batifaria, aonde está a lei, quando necessito dela eu não sei Milhões de pessoas e crianças reivindicando seus direitos Também merece respeito, é desse jeito E quem não luta, tá morto Quem não luta, tá morto Quem não luta, tá morto Mas como lutar, seja onde morar, meu filho pra criar, não dá pra pagar Mas como lutar, seja onde morar, meu filho pra criar, não dá pra pagar Quem não luta, tá morto Quem não luta, tá morto Quem não luta, tá morto MSCC luta pra valer MSCC luta pra valer Quem não luta, tá morto Quem não luta, tá morto Preste esmaia Preste esmaia Ocupação do século 21 Pela terceira vez, ocupado pra muitos em comum Mas tá aqui, satisfaz a minha alma Político perde a nossa calma Pra que se nada aqui, nada é resolvido Preste o quê? Preste o quê comigo? Nada é resolvido Preste esmaia Ocupação 2010 10 Sempre Quem não luta, tá morto Tá morto Tá morto Chega comigo no refrão, família Olha São Paulo Quem não luta, tá morto Quem não luta, tá morto Mas como lutar, seja onde morar, meu filho pra criar, não dá pra pagar Mas pra mudar, seja onde morar, com o filho pra criar, não dá pra pagar Quem não luta, tá morto Quem não luta, tá morto Pela terceira vez, eu era um homem Pela terceira vez, eu tento pegar Quem não luta, que vai dar O que é o que é o que é, o que é o que é o que é? Pela terceira vez, com o que é o que é? Aperte a mão E as vezes, é uma vez de pegar Bora, que ele... Bom, né, que ele... O que é o que é o que é? Obrigado. Obrigado.